Bom, beleza, eu sou o Sr. Flávio Boas e hoje eu vou te ensinar a fortalecer a parte superior das costas. Você sabia que isso foi melhorar? Eu sou o professor de aumentar a sua força geral. Hoje eu vou te lutar dois exercícios incríveis para te ajudar a captar esse grande exercício que tem uma postura imponente. Mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, considera-se que é na linha do meu canal para apenas R$ 1,99 por mês. Então, tem um investimento para grandes resultados. Então, vamos para o exercício para ativar a parte superior das suas costas, que é a remada, com pegada aberta, pronata. Esse exercício ativa todos os músculos da parte superior, que envolvem a pésio, o rembóide, até o posterior dos deltóides, que fazem o movimento de abduzir os braços transversalmente para trás. Então, é por isso que esse exercício é muito importante. Se você deseja melhorar a sua postura, a sua postura mais amplamente, mais viscosa, esse exercício não pode ter o corpo. Eu prefiro fazer quatro séries entre 12 minutos, que você pode fazer na forma de pirâmides, ou estipulando uma carga onde você atinge o limite da sua musculatura nesse range de repetições. E se você é mais avançado, você pode adicionar alguma técnica avançada de intensificação ao seu avanço. Tá beleza? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Música 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 Curvada, com pegada aberta, mãos pronadas, isso ativa os trapézios, os rombóis e a parte posterior dos seus teutóides. A dica para você realizar esses exercícios corretamente é não trazer a barra até o peito de qualquer forma, mas sim trazendo o movimento, tracionando as escápulas para dentro e no final você faz uma pressão dos rotovelos para completar o movimento, você pode até fazer o movimento em dois tempos para te ajudar melhor se você ainda não estiver muito bem familiarizado e não estiver firme no movimento, beleza? Essa é a dica aí, vamos lá. Música 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 Melhores resultados em cursos e exercícios na sua rotina, lembre-se de manter a forma correta e fazer os golfinetes controlados, hoje você aprendeu a fazer a remada abaixo com pegada aberta e a remada curvada também com pegada aberta, dois exercícios essenciais para a parte superior das costas. Música Fortaleça sua postura e aumite sua força com o almoço, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações e considera esse canal, entra no canal, tem uma contribuição mensal de apenas R$ 1,99, vamos juntos nessa jornada, pelo corpo, dos sonhos, eu sou o personal Flávio das Boas, muito obrigado por assistindo até aqui, quem está com Deus, um forte abraço e até mais.